O Ministério da Saúde e o Reacomitimento resolve problemas de Ocrã e o Banco de Sangue e o Hospital Nacional Guido Valadares. Governo Timor-Leste de Rússia e o Ministério da Saúde comemora o Ouro Mundial do Ação Rã e o Banco de Sangue e o Hospital Nacional Guido Valadares. Dile terça-feira, né? Tema para a celebração, né? Maka Foran, For Plasma, Fahem Morris, Fahem Bebeik, Katak Horan, Turuk Ida, Salva, Emane Vida. O Ministério da Saúde, Flávio Brandão Hateten, Governo da Sia, se esforço, pode resolver problemas de Ocrã e o Hospital Nacional, não é? Ele garante de Ocrã, pode atender pacientes de Ocrã e o Banco de Sangue e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Banco de Sangue e o Banco de Sangue e o Banco de Sangue. O Ministério da Saúde, 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 o Ministério da E a Fating Hanesan, Secretário Geral Cruz Vermelha Timor-Leste, Luiz Pedro Pinto Hateten, se VTLI continua apoio o Ministério Sauda, não se cria a estratégia DIAC, que encorajam cidadão roto, que apoiam o Banco de Sangue. E a Fating Hanesan, que apoio o Banco de Sangue, que esteja mais ativo, que cada fulano ou cada tino, não é sempre mais ativo, mas se tem cinquenta pessoas, então não é mais ativo, mas se, por exemplo, são ocupados do serviço, ocupados do acervo, e quando tem tempo livre, você sente que descanse o dia, ou descansa o dia, Além de ser parte da Organização Mundial Saúde Mós, Pronto Serviço Hamuto com o Ministério de Saúde, onde motiva em Mahoto, a lo doação RAN, não mantém sustentabilidade, fornecimento RAN e banco de sangue. Entretanto, comemoração loron mundial doação RAN, participa-se comissão EFI, Parlamento Nacional, PNTL, representante igreja, doador voluntário CIRA, liderança Hospital Nacional Guido Valadares, não funcionário banco sangue. Kika Araújo, Elvira de Carvalho, RTTL Aduhetam informação factuais não atuais? Kika Araújo, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social CIRACELUG. Obrigada. Obrigada. Obrigado.